Mari Saad e Romulo Arantes Neto realizaram um casamento luxuoso neste sábado 16, uma cerimônia deslumbrante à beira-mar. A influenciadora e o ator disseram sim no luxuoso Chai Resort Itacaré, na Bahia. O casal trocou alianças na presença de 200 convidados, incluindo celebridades como Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, Flávia Viana e Camila Coutinho. Mari, visivelmente emocionada, compartilhou alguns momentos antes da cerimônia. Estou muito feliz. Obrigada por todas as mensagens de amor. Me sinto pronta, disse ela, junto com alguns cliques do seu vestido de noiva. Romulo, acompanhado por sua mãe, Adriana Junqueira entrou no local ao som de uma versão de Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley.